O prefeito de Belo Horizonte visitou hoje as obras do Conjunto Habitacional Santa Lúcia, na Vila Bandeirantes. Durante a passagem pelo local, Alexandre Calil falou sobre a chegada da mulher vinda da África com Covid-19. O prefeito Alexandre Calil foi conferir de perto as obras do projeto de urbanização de vilas e favelas entregues nesta terça-feira. No Conjunto Habitacional Santa Lúcia, nesta última etapa das obras, 100 famílias serão beneficiadas. Também foram entregues obras na Vila Bandeirantes e no bairro Luxemburgo. Os apartamentos são destinados a famílias retiradas de áreas de risco ou que tiveram que sair de locais desocupados para a realização de obras. Durante a visita às obras, o prefeito falou sobre a mulher que veio do Congo, na África do Sul, e está internada no hospital Eduardo de Menezes. Calil disse que ela está sendo monitorada. Eu não tenho o conhecimento técnico para falar o que vai fazer, não tenho nem ideia. Eu sei que nós estamos em cima e vamos fazer o que for necessário para que isso não se prolifere em Belo Horizonte. Com os números controlados, não tem motivo para pânico, vamos nos cuidar, mas não tem nada previsto, não há nada alarmante.